Olá pessoal, pontualmente 11h30, tamo nós aqui outra vez, mais um nós na cozinha, vamos entrando, vamos chegando, quem for entrando e for chegando, vai usando aviãozinho para chamar os amigos, vamos chegando para esse nós na cozinha, especial de fim de ano, esse ano, esse ano, esse programa, vamos ter uma salada de lentilha, lentilha é uma tradição das ceias de fim de ano, onde cada grãozinho de lentilha quer dizer as moedas que a gente espera para o ano que vem, e a gente inovou com um acabamento bem verde, nós vamos fazer uma salada de lentilhas com legumes grelhados por cima. E atendendo um pedido do domingo passado, três variações de gin tônica. Esse aqui é o Nós na Cozinha, nosso programa de cozinhar junto ou propor receitas interessantes para vocês. Como é que funciona? As quartas na minha live era uma vez, a da semana passada foi dos três heróis anônimos da gastronomia, recomendo que vejam, terminando a live, eu publico nas redes a lista de ingredientes e utensílios que vocês podem precisar para acompanhar esse papo aqui. E depois tudo isso vai gravado, seja o Nós na Cozinha, seja o Era Uma Vez, seja as receitas que vão para o blog, tudo isso está lá no meu portal www.brenolerner.com.br. Lá, como eu falei, tem o blog, onde eu conto histórias e tem as receitas, tem as lives, tem o canal de cozinha, papo de cozinha, com 200 receitas para vocês, tem o podcast com um monte de historinhas interessantes, enfim, tudo para vocês se divertirem e aproveitarem as boas coisas da culinária e da gastronomia. Sem devora, nós vamos começar a nossa receita. E eu vou começar pelos legumes, não, nós vamos começar fazendo a arissa. Arissa é um tempero tunisiano que é usado em todo o Oriente Médio, eu posso garantir para vocês, é uma delícia. Ela pode ser em pasto ou em pó. Vocês podem comprar isso em pó, ou podem fazer em casa, como nós vamos fazer aqui. Olha, eu vou pôr no mixer um pimentão, que eu grelhei ele no fogo, queimei o pimentão no fogo, embrulhei num saco plástico, deixei ele esfriar, aí molhei a mão e tirei toda a casca queimada, ficou ele purinho. Tirei sementes, tirei gavinhas, não ponham ele embaixo da água para tirar a casca queimada, que vai o saborzinho de defumado junto. Molha a mão e limpa. Vai o pimentão inteirinho. Agora nós vamos pôr... Oita! Extrato de tomate. As proporções estão todas na receita. Vamos pôr alho. Vocês estão vendo a potência desse temperinho. Pimenta vermelha, pimenta dedo de moça. Coentro, cominho, páprica e sal. Vamos pôr um pouquinho de azeite para dar liga. E vamos bater sem dó. Entenderam? Pode de novo. Tem arice em pó, tem arice em pasta como essa aqui, vocês podem fazer em casa. Como vocês viram, a receita não é complicada. Vamos lá. Para. Dá uma chacoalhada. Abre. Vê o ponto. Eu ia pôr mais azeite, nem precisa. Já está bem pastosa. Oh, desculpe câmera. Aí, ó. Vamos lá. Terminar de bater, então. Ok. Terminou. Vou fazer ele assentar. A páprica doce ou picante? Eu estou usando picante porque eu gosto da arissa mais picante. Se você gostar menos picante, você diminui a quantidade de pimenta dedo de moça e usa a páprica doce. Mas eu gosto da picante. Pronto. Pronto. Estamos aqui com a nossa arissa prontinha. Agora nós vamos fazer o primeiro molho. que é o molho, que é o molho que nós vamos usar nos vegetais grelhados. Coentro. Sal e pimenta do reino. Sal e pimenta do reino. Azeite. E uma colher de sopa de arissa. Eu vou pôr até um dedinho a mais. E você vai usar o melhor misturador de molho que existe, que é um vidrinho com tampa. Não existe misturador de molho melhor do que esse. Olha aí, o resultado é esse aqui. Estão vendo que o azeite ainda está por cima? É só chacoalhar mais. Vamos chacoalhando. Vamos chacoalhando. Já fiz a arissa. Para vocês verem como é que faz a arissa em casa. Que provavelmente é como as donas de casa tunisianas fazem. Agora sim. Agora nós vamos pegar uma assadeira. Eu tenho aqui batatas doces. Que eu cortei em palito e dei uma pré-cozida na água e sal. E aqui eu tenho um monte de tomatinho cereja. Eu usei o holandês em rama. Tá? Agora. Nós vamos pegar um pouquinho desse molho. Derrubar na batata doce. Um pouquinho desse molho. Derrubar no tomate. Você poderia fazer isso com um pincel. Ficaria muito mais chique. Mas com a mão é mais divertido. E vamos temperar os nossos vegetais. A batata. E os tomates. Bem temperadinhos. Tanto a batata como os tomates. Bem temperados. Espalha bem. Quanto mais você espalhar. Melhor grelhado eles vão ficar. Ok? Lava a mão. Porque sujou a mão fazendo besteira. E vamos para o forno pré-aquecido. Uns 20, 25 minutos. Ok? Nesse meio tempo. Eu vou fazer o segundo vinagrete. Azeite. Vinagre. Merdabeia. Merdabeia. E outra colher de sopa de areça. Que eu também vou dar uma exageradinha aqui. E vamos preparar o nosso segundo vinagrete. Isso tudo vai para a pia para alguém lavar depois. Que é a tarde que eu mais gosto. Muito bem. Aqui eu tenho lentilhas. Que eu cozinhei na água salgada com uma folhinha de louro. Deixei ferver a água salgada. E aí joguei as lentilhas. Ok? Até elas ficarem no pão. Não é para elas ficarem muito mole. Isso não é. Sopa de lentilha. E vou temperar as lentilhas com metade da minha vinagrete número 2. Só a metade. A outra metade vocês vão ver para onde vai. Temperei. Deixa elas pegando o gosto. Os vegetais estão assando. Enquanto eles assam. Nós vamos fazer os nossos gin tônicas. Ok? Vamos pôr a lentilha aqui para ela descansar. Ou se vocês quiserem. Você já pode até pôr no prato de serviço. Por que não? Lentilha temperadinha. Se quiserem dar uma cor. Você pode jogar aqui uma salsinha bem picada. Você espalha a lentilha. E joga a salsinha picada. Antes dela receber os legumes. Vocês vão ver por que. Vamos espalhá-la bonitinho. Pelo nosso prato de serviço. Melhor jeito de espalhar é fazer assim, gente. Ela fica igualzinho. Prontinho. Nada como usar as forças da natureza a nosso favor. Ok? Por aqui, até aqui, so far, so good. Deixamos a lentilha descansando. Colocamos os utensílios na pia. O que sobrou de arissa vai para um vidrinho e vai para a geladeira. Arissa é um tempero que vai em rigorosamente tudo. Recomendo para vocês terem o seu vidrinho de arissa. E vamos para os nossos gintônicas. Produção. Estou precisando do... Do balde de gelo, da forminha verde de gelo. Vamos ver se a produção está melhorzinha hoje. Pessoal, queria dizer que a produção acaba de mandar tomar no cu. Só para vocês saberem. Para os que sabem como é e quem é a produção, vocês ficam informados que ela é desse nível aí. Muito bem. Vocês pediram para eu fazer três variações de gintônica. Aqui vão elas. A primeira é um gintônica vermelho. Red tônica. Você vai pegar um sachê ou de chá de hibisco ou de chá de fruta vermelha. Vai pôr no copinho do gin. Pelo amor de Deus, deixa o fiozinho para fora. Agora, vai pegar uma dose de gin. Hoje estou todo científico. Estou medindo as doses. Vocês viram? Vamos dar uma maceradinha aqui. Só para ele começar a misturar. E vamos deixar ele quietinho aqui. Vamos para o segundo. Quero fazer com vocês um gin tônica de tangerina e pimenta. Produção. Água tônica a gente esqueceu. Estou falando que a produção está devagar. Estou falando. Eu tenho oito gomos de tangerina. Vocês viram que eu joguei uma pimenta a dedo de moça. Bem picadinha. Dos oito gomos, eu vou pegar dois. E vou dar uma maceradinha nisso tudo aqui. Um segredo, pessoal. Um segredo legal é vocês terem os copos no freezer. Obrigado, produção. É vocês terem o copo no freezer. Para não dar grandes variações de temperatura quando você usar o gelo. Agora, vamos pôr gelo. Mantenha o seu copo no freezer. Vamos pôr gelo. Vamos pôr os outros gomos de tangerina. Vamos pôr a nossa dose de gin. Dá uma misturadinha geral. Vocês viram que delicadeza que eu estou hoje. E vamos completar com água tônica. Lembrando de sempre deixar uma bordinha. E para enfeitar, uma tangerina e uma pimentinha. Esqueci de dar um talinho aqui. Desculpem. A produção está devagar e eu também. Pronto. Número 1. O número 2 é mais interessante. Vamos fazer um gin tônica de manga com manjericão. Eu tenho o manga em purê. O manjericão. Eu tenho 3 folhinhas. Eu vou dobrá-las. Para elas liberarem a essência delas. Vou pôr gelo. Vou pôr gelo. Mas não vou pôr todo o gelo aqui. Eu vou pegar um pouco de gelo que eu fiz com o mesmo purê de manga que vai no manjericão. E colocar aqui. E vou completar com purêzinho de manga. Certo? Agora sim vou pôr as folhinhas. Vamos a nossa dose de gin. Eu vou até pôr mais um gelinho, viu? Para ficar mais bonitinho. Aí. Mais um gelinho de manga. A nossa dose de gin. E vamos completar com a boa e velha soda limonada. E. Esse danadinho aqui insiste em cair. Depois eu arrumo. Como nós estamos na época da inflorescência do manjericão. Eu peguei uma florzinha de manjericão. E plantei ela aqui. Manga com manjericão. Ah, quer saber? Eu vou tirar esse enfeite. E vou pôr mais tônica. E vai ficar igualmente bom. Pronto. Já meritei. Agora olhem aqui. O gin, que é álcool puro. Infusionou. O chá. Olha aí, ó. Certo? Eu tô com... Produção. A nossa câmera se assustou com um passarinho que pousou aí. Mostra lá. É um gavião, pessoal. Olha que incrível. Um gavião pousou na nossa janela. Vocês estão vendo? Gente, é um gavião mesmo. Olha, um gavião real. Pronto. Nosso programa é tão bom que até os gaviões vêm assistir. Bora. Gelinho. Umas frutinhas vermelhas para decorar. Eu tô usando um moranguinho aqui. Mais gelo. Mais frutinhas vermelhas. Você pode usar morango. Você pode usar qualquer berry que esteja à mão. A nossa dose de gin. Água tônica para completar. E voilà. Então, completamos com um certo brilhantismo. Os nossos três. Eu vou mostrar em detalhes para vocês. Produção aqui. Red gin and tonic. Foi? Mexerica com pimenta. Mexerica ou tangerina com pimenta dedo de moça. Tirar essa daqui que tá feia. Last but not least. Manga. Com manjericão. Ok? Muito bem. Três gin tônicas. Conforme o pedido da Clau. A nossa maior pidona do programa. Mas graças a elas que a ideia vem. Então aqui os três gin tônicas. Nesse meio tempo. A gente deveria ter os vegetais quase grelhados. Eles ainda não estão. Eu vou ligar o broiler. Para aumentar. E contar para vocês que a lentilha, de todos os pratos que o homem conhece, é um dos mais antigos. Nós temos evidências de descoberta da lentilha há seis mil anos atrás. Nas ruínas de Jericó foram encontrados grãos de lentilha. Em muitos dos túmulos egípcios, a gente sabe que os faraós levavam uma farta provisão de alimentos para se alimentarem na pós-vida. Era muito comum o uso de lentilhas. Inclusive, se fazia um purê de lentilhas, como a gente chamaria hoje um rumus de lentilha, que é uma injustiça, porque rumus quer dizer grão de bico. Mas já se fazia um rumus de lentilha no médio império egípcio. Então a lentilha é muito antiga. E ela virou uma tradição de Ano Novo, porque os grãozinhos têm o formato de pequenas moedas. E o pessoal dizia que a gente come salada de lentilha na ceia de Ano Novo, para justificar o dinheiro que virá no ano seguinte, e que a gente está bem precisado dele. Não é, pessoal? Vamos pôr aqui. E para não ocupar muito mais tempo do seu domingo, eu vou fingir que está pronto. Vamos imaginar que ele esteja pronto. Ele pode até ficar meio queimadinho, o que é legal. Agora, você vai. É melhor primeiro pôr. Vamos começar com os tomates no meio. Se eles estivessem bem queimadinhos, eles até ficariam mais bonitos. Mas nem por isso estão menos apetitosos. Para vocês entenderem. É para grelhar até eles ficarem ligeiramente tostados. E agora a gente vai pondo a batata em volta. A batata doce bem grelhada, ela tem um sabor delicioso. Eu recomendo até como um acompanhamento à parte. Para um peixinho, por exemplo, é de ouro. E aí. Foi? Foi. Vamos parar isso para cá. E finalmente, a gente vai pegar aquela metade da vinagrete que sobrou. E temperar os legumes que vieram aqui por cima. E tá aí produção, tá aí. Queridos amigos, a sua salada de lentilha para esse ano novo. Para que venha muito dinheiro para vocês. Então, vamos lá, terminando o nosso programinha de hoje. Salada de lentilha com legumes grelhados. Especialidade da casa para o dinheiro vir para vocês junto com muita saúde e muita felicidade. Gintônica de tangerina com pimenta dedo de moça. Gintônica com chá de bisco ou chá de frutas vermelhas. Gintônica com manga e manjericão. Acompanhando essa linda salada. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Dúvidas, críticas, sugestões, elogios, perguntas, sugestões para o próximo Nós da Cozinha, que será o último do ano. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá dar os tradicionais 20 a 30 segundos. Dô-lhe uma. Dô-lhe duas. Ninguém sugeriu nada, produção? Ninguém escreveu nada? Que gente vagabunda. Dô-lhe uma. Então tá. Todo mundo viu. Espero que todo mundo tenha gostado. Espero que... Só o logios. Fazer mix match. Não sei se eu entendi isso. What in the hell is mix match? Oi? O que você quis dizer com mix match? Que a gente não entendeu aqui? O mix match. O mix match. Explica para nós, Moacir. Oi? O que você quis dizer com o ovo? O que você quis dizer com o ovo? Dô-lhe uma. Então é isso aí, pessoal. Fígado com o ovo. Fígado com o ovo. Hã? Isso. Fígado com o ovo. Fígado. Fazer um mix match. O mix match. O mix match judaico. Tá legal. A gente faz. Você quer dizer o patê de fígado, o patê de ovo. Fazendo o mix match judaico. Podemos... Pode ser uma ideia para a semana que vem. Ok. É uma... É gostoso. É saudável. Pode ser uma ideia. Perfeito. Ok, meus amigos. Vamos lá. Qualquer dúvida, tudo isso aqui vai estar em www.brenolernertudojunto.com.br. Até quarta, não era uma vez. Até domingo, no Nós na Cozinha. Um beijo para vocês. Muito obrigado pela audiência. Pergunta. Feliz Natal. A produção deseja Feliz Natal a todo mundo. Um felicíssimo Natal. Tenham saúde. Tenham muita alegria. O Natal será menor. Será com menos gente. Mas nem por isso menos feliz. Um Feliz Natal para todos. Fiquem na paz. Fiquem em casa. Fiquem com saúde. Fiquem com Deus. Beijão para vocês. Tchau. Fui.